Não, seu delegado, absolutamente não. Não sou eu que estou precisando de proteção. Até que, afinal, não sou eu que estou desaparecido. Claro. Sei. Sei. Está bom. Me telefone mais tarde, por favor. Muito obrigado. Não adianta. Eles não entendem. Tivemos alguma novidade? Não, senhor. Oh, meu Deus. Senhor, nós queremos agradecer muito ao senhor por esse serviço especial e sigilado. O que o senhor está nos prestando. Mas acontece que eu não estou precisando de segurança porque eu não desapareci. Estou sendo claro ou estou falando grego? É quem? Érica! Érica, meu Deus, o que foi que aconteceu? Onde é que você esteve? Você quer me matar do coração, menina? Fala pra mim o que aconteceu. Alguém te machucou, menina? Oscar. Eu nunca estive tão bem em toda a minha vida. Como? Nesses trajes, uma dama, uma moça da alta sociedade e me diz que está bem? Oh, meu Deus, seu pai vai me matar. Érica. Por acaso, deve ter alguma desculpa plausível, como estava andando e um alienígena me pegou e me levou para viajar nas galáxias. Ou será que a moçóis? Ou será que a moçóis pirou de vez? Oscar, eu saí e pronto. Qual é o problema? O problema? O problema é que seu pai vai cortar os meus pulsos. Eu não vou ter nem esse trabalho. Meu Deus, como eu gostava quando você era pequenininha. Eu levava você para onde eu queria. Vestia você à minha maneira. Agora? Érica. Érica, minha filha, você ficou maluca? Meu Deus do céu, você passou a noite fora. Passei uma noite maravilhosa. Poxa, Oscar, saí para respirar um pouco. Conheci um cara e fiquei com ele. Qual o problema? Não me diga uma barbaridade dessa. Como é que você diz que saiu, conheceu um cara e passou a noite com ele? Você está querendo arruinar a minha vida. Não, Oscar, pelo amor de Deus, não é nada disso que você está pensando. Eu estou pensando nas piores coisas. Por exemplo, como é que eu vou explicar ao seu pai o dia que ele souber dessa história? Eu fui à praia. À praia? Tomei banho de mar à noite. Banho de mar à noite? Aham, saqueante. Eu fui a um forró. Forrós? Que maravilha. Ninguém te reconheceu? Não. Um forrós. E depois, iniplá janui. É tudo que eu estava precisando. Érica, pelo amor de Deus, vamos botar nossas cabecinhas em ordem. Não pira. Você saiu com uma pessoa que você não conhece e passou a noite. Você esquece que você é noiva do herdeiro de uma das maiores fortunas da Europa. Ai, eu sei, eu sei, Oscar. Filho de um dos maiores banqueiros. Herdeiro da fortuna Van Der Beek. E o solteiro mais cobiçado do planeta. Eu sei, eu sei, Oscar. Sabe, mas parece que esquece. E esse sujeito que saiu com você, será que ele não reconheceu você? Não, Oscar, eu não tenho a menor ideia de quem eu seja. Aliás, foi por isso que foi tudo muito especial. Não gostei nada, nada desse muito especial seu. Érica, por favor, se comporte. Senão, daqui a pouco, quem vai dançar sou eu. Ih, Oscar, isso nunca vai acontecer. Deus te ouça, minha filha. E olha, vamos rezar. Rezar muito para o seu pai não conhecer essa história. Grande notícia, Rafael. Pode deixar, eu vou falar com meus sócios. Era tudo o que a gente estava precisando. Tá ok, vou ficar te devendo essa, hein? Falou, um abraço. Tchau, tchau. Um amigo meu me deu uma grande dica, Alice. Eles estão precisando de gente para divulgar um novo empreendimento que estão fazendo lá na praia do meu coim. Seria a nossa salvação. Que empreendimento é esse? Ah, eu não sei dos maiores detalhes, mas disse que é uma grana preta. Uau! Cuidado com a coelha, tá? Tá bom. Bom dia, eu estou procurando a dona Dulce Magalhães. Bom dia, ela tá... Sou eu. Sou oficial de justiça, eu estou lhe trazendo uma citação para desocupar o restaurante em três meses. O imóvel foi vendido, o novo proprietário não vai renovar o contrato. O que que foi? Peraí, moço, deve estar acontecendo algum engano. Infelizmente, não. Aí está a citação. Peraí, o senhor tá querendo dizer que eu... Que eu vou perder meu restaurante, é isso? O que tá acontecendo aqui, mãe? O que?